Oi pessoal tudo bem com vocês? Eu sou professora Leide Jane Marques, sou professora da Escola Municipal Marcelo Flávio Angel e hoje nossa aula de português nós vamos falar sobre o conto. Para início de conversa nós vamos começar com a teoria do que é conto, sobre o conceito de conto. Bem, vou falar para vocês aqui o seguinte, que hoje em dia não há um conceito bem definido do que seja conto, ou seja, não se chegou ainda a uma conclusão geral do que seria esse conto, mas se chegou a um denominador comum, que é o que? Que conto é uma narrativa curta, não é? Tem que ser curta, que envolve apenas um conflito, apenas um problema, ou seja, lembra de conflito? O que é o conflito? É o problema, não é? O obstáculo que surge e que acaba toda aquela situação de estabilidade que se tinha no início da história, não é? Então, e esse conflito é justamente o problema, não é? Que a personagem protagonista vai ter que solucionar, vai ter que resolver, vai ter que encontrar uma solução para poder passar por esse obstáculo, para poder voltar a retornar a essa estabilidade do início da história, da narrativa. Também, o que eu posso observar também, o que eu posso dizer para vocês, que além de ser uma narrativa curta, que envolve apenas esse conflito, a gente pode dizer também que o conto é uma narrativa densa, uma narrativa que ela vai apreender toda a atenção, não é? do leitor. Então, o leitor, ele vai, do início ao fim da narrativa, ele vai ficar preso a essa história e o que é justamente o que dá dinamicidade a essa leitura, porque é justamente essa densidade dessa história que faz com que o leitor fique preso ao enredo, não é? A associação de fatos dessa narrativa. Como o conto, gente, ele está inserido na tipologia textual narrativa, o conto, ele é um gênero textual narrativo. Ele tem todos os elementos que vocês estudaram na aula anterior, não é? Os elementos encontrados no texto narrativo. Então, ele vai ter o quê? Vai ter início, vai ter meio, vai ter desenvolvimento, vai ter o desfecho, vai ter clímax, vai ter conflito, vai ter personagem, vai ter tempo, não é? Então, vai ter todos os elementos estudados, você vai encontrar também no conto. Só que o quê? De maneira reduzida. Quais são as características gerais do conto? O que nós vamos encontrar no conto? Então, a gente vai encontrar poucos personagens, vai ter a presença de personagem, mas que vai ser em menor quantidade da que você encontraria no romance, por exemplo. O espaço e o cenário também são limitados, não é? Geralmente vai acontecer no espaço ali determinado, não é? No local determinado, numa casa, num parque, em qualquer lugar que seja ali delimitado, justamente pela natureza do conto, não é? Que é uma narrativa curta. Recorte temporal também reduzido, essa história vai acontecer num determinado momento, mas que é o quê? Que é pequeno, que é reduzido esse momento, não é? Em horas, não é? Num dia, não é? Então, você vai ver que é num tempo bem menor do que se fosse num romance, sem muitas descrições, não é? Não vai pormenorizar muito, não vai ter muitos detalhes e se tiver, são descrições suficientes para aquele momento, para descrever aquele momento que está sendo narrado, que é o conto. Nós vamos encontrar a presença da punchline. O que é essa punchline? É uma quebra de expectativa, não é? Ou seja, eu comparo bastante a punchline, ela também existe nas tirinhas que nós costumamos ler, não é? Então, a gente vê aqueles quadros da tirinha ali, é uma história curtinha que você está lendo ali rapidinho, mas que geralmente no final tem aquela quebra da expectativa, não é? O leitor, o que é essa quebra da expectativa? O leitor, ele é surpreendido, não é? Então, ele está esperando uma coisa, mas acontece o quê? Outra que deixa ele surpreso, não é? De alguma forma. Então, essa é a punchline, não é? Então, assim, eu trago para vocês, eu apresento para vocês a Lígia Fagundes Teles, não é? Que é considerada a dama da literatura brasileira, não é? Ela também é romancista, ela é contista, crítica literária, certo? E ainda hoje ela é viva, ela nasceu dia 23 de abril de 1923 em São Paulo, não é? Então, a Lígia Fagundes Teles, inclusive, tem vários contos maravilhosos, tem um que eu sou muito fã, que a gente vai ver mais na frente, não é? Que é o Venha Ver o Pôr do Sol, maravilhoso, que depois eu vou indicar para vocês. Quais são os tipos de contos, não é? Geralmente, o que a gente vai, o que a gente encontra mais, é o conto de fadas, ou também a gente pode chamar de conto maravilhoso, que vocês já têm contato desde pequenos, não é? Com o conto de fadas. Nós temos o conto de terror, eu gosto bastante de conto de terror, eu acho que a maioria de vocês também gosta, muito interessante fazer a leitura. Conto fantástico, o conto fantástico, gente, é quando ele tem um elemento, vamos dizer, sobrenatural. E o leitor, ele vai ficar em dúvida, entre uma explicação baseada no real e uma explicação baseada no sobrenatural. Só que ele não vai chegar nem a uma, nem a outra explicação, certo? Então, o conto fantástico é caracterizado por essa dúvida, né? Que não fica no final. O leitor, ele vai se perguntar, ele é levado a se perguntar sobre o que aconteceu no final. Se aquilo ali tem uma explicação plausível, se tem uma explicação baseada no real, ou se eu posso explicar o acontecido, me baseando no sobrenatural, né? Mas ele nunca vai chegar a essa conclusão. Vai ficar sempre a dúvida. Outro escritor que eu trouxe para vocês é o Edgar Allan Poe. Olha ele aqui. Então, o Edgar Allan Poe, ele é um norte-americano, que ele nasceu em 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts, e faleceu no dia 7 de outubro de 1849, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, não é? Gente, o Edgar Allan Poe, ele foi um dos primeiros norte-americanos, dos primeiros escritores norte-americanos, de contos, e ele é o considerado, o inventor do gênero de ficção policial, não é? Na época, ele resolveu viver do que ele escrevia. O meio de vida que ele escolheu para ganhar dinheiro foi justamente a escrita, viver como escritor. Só que, naquela época, ele não era muito bem sucedido, não. Então, ele vivia modestamente, vamos dizer que ele vivia sem muito dinheiro. Porque, assim, vocês sabem que os artistas, a grande parte deles, eles só vão ser reconhecidos, só vão ficar célebres depois que eles morrem. Infelizmente, é assim, né? O reconhecimento só vem depois da morte dele. Então, ele é considerado, sim, né? Também, ele é romancista, contista, mas ele se destaca como contista. Escreveu muitos contos maravilhosos, muitos deles sempre no estilo do terror, do góstico, não é? Do fantástico também. Então, ele tinha essa linha sempre voltada para esse estilo do horror, né? Do terror, do conto de terror, do conto fantástico. Algumas obras eu deixo aqui para vocês como dica de leitura, tá? Então, eu já tinha falado para vocês sobre a Lígia Fagundes Teles, sobre esse conto dela aqui, Venha Ver o Cor do Sol. É um conto muito bom, não vou dar spoiler, mas o tema aí, gente, é a vingança, né? Por um amor não correspondido. Então, você vai ler, você pode, inclusive, baixar na internet, pode ver na internet, você apenas coloca lá, Venha Ver o Cor do Sol, Lígia Fagundes Teles, que você vai, muito provavelmente, encontrar esse conto e você vai poder ler. Ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno, tá bom? Outra dica para vocês é o Corvo, do Edgar Allan Poe. Também vocês podem, também, a título de curiosidade, a dica de leitura, vocês podem também dar uma olhadinha na internet, que vocês vão encontrar também, muito provavelmente. E eu trouxe para vocês um outro escritor brasileiro, que é o Machado de Assis. Muita gente tem preconceito por causa da linguagem, que é um pouco difícil, um pouco repuscada, mas eu aconselho que vocês leiam. E eu trouxe para vocês como dica cartomante, muito bom. Então, é muito interessante, não é muito grande também, é um conto. Como eu já falei para vocês, é uma narrativa oculta, vocês vão perder muito tempo lendo, não é um romance, é um conto. Nós estamos falando de conto, não é? Então, deem uma olhadinha também, vocês podem ter acesso na internet facilmente a cartomante, muito interessante. Um parêntese, vou até voltar aqui também para o slide anterior, que vocês percebam que, se vocês forem, na verdade, dar uma olhada em algum conto, vocês percebam todos os elementos contidos em uma narrativa. Vocês percebam todos os elementos que vocês estudaram, ok? Clima, situação inicial, desenvolvimento, qual é o conflito. Então, leiam observando esses detalhes, ok? Então, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço.